99, um paciente de 74 anos de idade, longilíneo, sem história prévia de tabagismo ou doença pulmonar, procura unidade básica de saúde devido à infecção de vias aéreas, né, superiores. No exame físico abdominal, detectou-se massa pulsátil e mesogástro. Ó, massa pulsátil e mesogástro, que é isso aqui? É aneurisma, né, pode ser um aneurisma, né, massa pulsátil, se tivesse sopro, tudo direitinho. Indolor, e o paciente negou outras queixas. É, ao exame físico, IMC de 20, ok, não é gordo não, né, normal. Pressão arterial de 130, 80, um pouquinho, né, hipertensão, não é hipertensão, né, pré-hipertensão, né, a parte de 140 que é hipertensão, isso aqui é pré... é, é bom, tá bom, tá bom. É, pré-120, 80 é o ótimo. Depois disso daí, a gente tem o pré, né, não é alterado não, tudo bem, eu concordo, não é alterado, né. É, 120, 80 é o ótimo, né. Frequência cardíaca de 80, beleza. Custos de estresse palpáveis e siméticos. Qual a conduta mais adequada diante desse quadro? Então a gente tem aqui um paciente de 74, olha, pra um paciente de 74 anos tá bom, né, pressão arterial desse daqui, né. Tá perfeito, não tinha nem prestar atenção na idade. Então qual é a conduta nesse CAI que temos suspeita de ter um aneurisma? Primeiro eu tenho que ver se tem ou não, né. Tenho que fazer algum exame pra detectar esse aneurisma, né. Não se faz exame de rastreamento pra aneurisma, mas se faz sim exame pra ver o aneurisma, né. Então encaminhar para cirurgia imediata, não, pra quê? Se eu nem vi o aneurisma, se eu nem vi o tamanho, nem vi nada disso. Então tem nada a ver. Encaminhar para agendamento de angiotomografia computadorizada de abdômen com preparo pré-operatório. Não, não é esse exame que eu vou usar, não. Letra B, tá exagerado demais, né. Certo? Letra C. Encaminhar para agendamento de ultrassonografia abdominal e agendamento ambulatorial de acordo com o tamanho do aneurisma. Aí eu gostei. Letra C, ok. Letra D. Encaminhar para programação de cirurgia em período de até 30 dias e orientar ao paciente que permaneça em repouso absoluto. Não, tá errado.